Vamos então agora para as considerações finais dos três candidatos, cada um terá direito a dois minutos, mas antecipadamente queremos agradecer aos três candidatos, Márcio Souza, Joaldo Santos, candidata da chapa de Gil Sandrade, candidata vice Elia Pinto, pela presença de vocês na participação desse primeiro debate promovido pelo Corpo Docente de Sente, enfim, a comunidade acadêmica da Universidade Tiradentes Unido. Também agradecer a presença do público e também da imprensa que esteve e está fazendo a cobertura deste debate. Vamos então para as considerações finais, começando pelo candidato número um, Joaldo Santos, dois minutos para as suas considerações finais. Bom, primeiro, agradecer a coordenação de todos os professores da Unite, a todos aqui presentes. Espero que as pessoas não tenham entendido que a nossa intenção não é atacar pessoalmente a figura de ninguém, é porque a gente precisa discutir política. E eu aprendi na minha militância partidária e social que a gente precisa ter lado, e é lado bem definido. E hoje, em instância, nós precisamos ter esse entendimento. Existem dois grupos que defendem um lado, que é o lado que é diferente daquilo que nós acreditamos enquanto uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária, no campo democrático e popular, em discussão efetiva da sociedade. É por isso que eu me enquadro enquanto candidato de centro-esquerda, de um partido que defende o socialismo democrático, e que nós vamos construir uma sociedade melhor e incluídos. Nós precisamos incluir as questões. A minha tarefa, quando me coloquei à disposição do meu partido, para discutir a proposta de fazer mudança para valer a instância, para mudar esse conceito que vem desde a época em que aconteceu o primeiro atraso de salário nessa cidade, e que as pessoas vêm fazendo um voto de protesto sempre no campo que tem renegado à instância ou um direito qualquer, não no campo democrático e popular. A gente está na hora desse teste de experimentar. O campo democrático e popular, espero que vocês, no dia 7 de outubro, votem no Partido dos Trabalhadores, o partido que tem melhorado efetivamente a vida das pessoas e que tem incluído o cidadão que mais necessita do poder e a presença do ente público para que a gente possa dar uma vida melhor para todos. Essa é a nossa proposta e que nós queremos contribuir. Muito obrigado, candidato João Alton Santos. Vamos agora para as considerações finais. A candidata Hélia Pinto, dois minutos. Agradeço a todos, a todos aqui presentes, a todos que até esse momento estão aqui nos ouvindo, o convite carinhosamente. Agradeço aos alunos que lutaram muito para que esse debate acontecesse e chegaram lá depois de serem muito maltratados no comitê do nosso adversário que aqui não se encontra e quem achar que estamos aqui não pode depois perguntar aos alunos de como eles foram tratados lá, dizendo, menosprezando aos candidatos que não vinha discutir com o candidato de 1% de pesquisa, que não vinha discutir com o candidato ao vice. Então, é complicado. Então, eu agradeço muito a vocês que tiveram esse pensamento democrático e que nós, parabeniza você, Jó, parabeniza você, Márcio, que estamos aqui debatendo, porque assim se faz, sim, uma cidade mais justa, uma cidade mais igualitária e cidadã. Quero dizer também, aproveitar e dizer o seguinte, e a partir de 1º de janeiro, nós estaremos abrindo o canal de discussão com as duas categorias de servidores e de professores. Estaremos fazendo uma comissão paritária para estarmos discutindo os planos desses dois servidores na forma de retornar os direitos que esses trabalhadores querem e que hoje a gente pode efetivamente colocar os seus planos de cargo de salário. Queria dizer também a vocês que os sete meses, Jó Aldo e Márcio, e a vocês, população, é muito triste a gente dizer isso, mas os sete meses foram pagos dois aos professores, o vereador do ministro que se encontra na plateia, ele, infelizmente, também sabe dessa notícia, dois foram pagos aos professores. Quem fez acordo fez, mas os cinco não vão receber mais nunca, meu gente. Você sabe o que é perder cinco meses de salário por conta de uma falta de administração que valoriza o servidor? Não vão receber mais nunca, porque o poder público não pode pagar, Jó Aldo, não pode pagar, Márcio, porque perdeu... Tempo esgotado, candidata? O sindicato perdeu esse tempo, então não vão receber mais nunca. Então, é esse... O candidato tem que esgotar. Ok. Nosso agradecimento à candidata Elia Pinto pela participação nesse debate aqui da Unite. Vamos, então, agora para as considerações finais do candidato Márcio Souza. Dois minutos. Dizer, né, agradecer por ter dado oportunidade. Democracia é isso, igualdade de oportunidades. E a gente não vive numa democracia, infelizmente. Essa democracia burguesa, que a gente vê, que não há financiamento público de campanha, onde o poder econômico faz com que a força das ideias seja colocada em segundo plano, porque a gente vê que os candidatos fazem propaganda e marketing, mas tem que vir para aqui, para fazer o debate, para poder ser testado, e não ficar apenas em que está em primeiro lugar, e não vir para o debate. Medo de quê? Medo de quê? Se sua história pesa, então não devia ser candidato. Então, dizer isso, que o financiamento público tem que ser defendido por nós, para que a gente possa ter a igualdade de oportunidade de expor as ideias, e não fazer de forma alienada uma propaganda que não traz nenhum conteúdo. Conteúdo se faz com debate. Seria interessante que todo dia tivesse um debate junto à comunidade. E assim, as pessoas, que vocês são privilegiados, estão estudando em curso superior, mas muitas pessoas não têm esse privilégio de participar de debates. Eu creio que tem que mudar mesmo na legislação eleitoral, essa questão do financiamento público de campanha, porque se a sociedade é desigual, por causa do poder econômico, as eleições têm que ser realmente um momento de equilíbrio, para que a gente possa ter oportunidades iguais. Sobretudo eu, eu estou defendendo aqui os trabalhadores. Estou defendendo aqui os trabalhadores. Por isso, gostaria realmente de dizer que a gente precisa colocar o fermento na massa e buscar a renovação. A instância precisa experimentar uma nova forma de fazer política, de fazer gestão pública, de gerar emprego. Como eu disse, para finalizar, eu sou formado em economia, tenho uma ligação com o movimento social e sou policial militar. Com isso bem, as áreas sociais. E preciso, sim, de uma oportunidade. Ok, agradecemos também ao candidato Márcio Souza. Nesse final do debate, eu gostaria de agradecer ao coordenador do debate, professor Mestre José Wagner Costa Santana, aos docentes Wagner Barreto Soares, diretor do campus de instância, também ao Manuel Soares Caldas Filho, coordenador do curso do direito, à Cânida Maria de Brito e Santos, coordenador do curso de serviço social, e o Hélio Antônio Lima, coordenador do curso de administração. Também aos docentes, ao Diego, à Laís, à Larissa, ao Raul Milha, ao Raul Vitor, à Célia Silvana, ao Jorge Leíma, que depositaram toda a confiança para que nós estivéssemos aqui mediando este debate da UNIT. E no final, vamos ao pronunciamento, com as palavras do coordenador deste debate, o professor Mestre José Wagner Costa de Santana. Muito obrigado, tenha uma boa, Dona Índia. Eu gostaria de agradecer a presença da plateia, dos ilustres postulantes ao cargo de prefeito, ao prefeito que esteve presente, a qualidade também do nosso aluno, mas contribuiu com a nossa abertura, e pedir a todos uma salva de palmas para os que vieram a reunião. Em nome da direção do campus, convidamos os candidatos, com seus assessores, comparecer à sala 10, também os nossos brilhantes guerreiros e alunos. Foi dele as ideias, o meu papel, não foi nada mais, nada menos do que articular, e fazer junto com o professor mediar os caminhos para que este projeto pudesse consolidar. Ele nasceu aqui, e parabéns aos alunos que mentalizaram o projeto, confiaram na orientação do verinho aqui, e com fé em Deus nós vamos em frente. Obrigado a todos, saúde e paz, e até o próximo encontro. Obrigado. Obrigado.